Existem mais de 6.000 substâncias no tabaco. Destas 6.000, há dezenas e dezenas que são autênticos venenos mortais. Cerca de 200 destas substâncias são cancerígenas, ou seja, são capazes de provocar cancro. Para além destas, existem outras que não sendo cancerígenas, facilitam o trabalho das outras que são cancerígenas. O tabaco é uma caldeirada de venenos mortais. O tabaco ao ordeir atinge temperaturas superiores a 800 graus centígrados. Isto causa mudanças físicas e químicas na nicotina alcatrão e outras substâncias que o compõem. Para começar, afeta os olhos e a face. A maioria desses produtos transformam-se em gases a altas temperaturas e juntam-se ao fungo que é levado às vias respiratórias e absorvida pelas mucosas e pelos tecidos. Salienta-se entre essas substâncias o monóxido de carbono que é o assassino encontrado nas descargas dos tubos de escape dos automóveis. Para demonstrar os efeitos mesmo de pequenas porções de monóxido de carbono sobre o nosso organismo, consideremos o ciclo respiratório. Quando respiramos ar puro, o oxigênio entra nos pulmões onde se vai encontrar com as células do sangue, os glóbulos vermelhos, da corrente sanguínea. O coração então vai atirar o sangue para as células que por sua vez utilizam o oxigênio. Com o fumo do tabaco, o monóxido de carbono, vai ser atraído para os glóbulos vermelhos assim como o oxigênio mas mais fortemente, diminuindo assim a capacidade do sangue em oxigenar os tecidos e órgãos. Por outras palavras, ele evita que o oxigênio chegue às células do sangue, reduzindo assim o transporte de oxigênio de 5 a 15%. Esta é uma das razões por que o fumador não consegue correr tão depressa nem tão longe como poderia se não fumasse. Outro dos agentes maléficos do cigarro é a nicotina. A nicotina é um alcaloide e atua sobre os centros nervosos do cérebro que regulam a pulsação e a respiração. Ela ainda faz com que os pequenos vassos sanguíneos se encolham e contraiam. O fumador habitual perde a elasticidade dos vassos sanguíneos e isto aumenta a possibilidade de ter doenças do coração e das veias. Um fumador infiltrado fumou por dia um cigarrão de 2 metros de comprimento que é a bitola de um caixão de defunto. Entre os mais sérios perigos do tabaco estão os assassinos conhecidos como cancerígenos que são agentes produtores do cancro encontrados no fundo que se deposita nos brônquios que desaguam nos pulmões. Com o fumar constante e diário, os agentes cancerígenos tornam-se numa força tremenda. Dos brônquios passam para os bronquilos e começam a irritar sistematicamente as células. Estas começam a modificar-se e a afetar as células vizinhas até que a vítima final se vê sem esperança, desenganada, com cancro do pulmão. Este tipo de cancro mata 90% das pessoas atacadas por ele. O pulmão saudável é insuflado e quando o fluxo de ar é interrompido, consegue-se esvaziar suavemente. Já o pulmão do fumador perdeu quase toda a elasticidade, está flácido e não consegue expulsar completamente o ar. O tabaco é uma arma carregada e o tempo é o gatilho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a maior causa de morte evitável do mundo. Infelizmente, com a pandemia, a Covid-19 devido à ansiedade e à depressão, o uso do tabaco aumentou. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o uso do palco aumentou. Legenda Adriana Zanotto